Já está no ar o novo site do Parada, uma campanha do Ministério das Cidades para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Além de informações sobre o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, é possível acessar campanhas anteriores, os detalhes das Semanas Nacionais de Trânsito, notícias e materiais educativos. O novo site traz um termômetro que indica como está o trânsito em todo o Brasil. Os internautas também podem baixar aplicativos de graça, como Rota das Cidades e Onde Tem Táxi Aqui.